Música Atenção palmas, todo mundo com alegria Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Mas ponha Mas ponha tua fé no intercessor Que é Jesus Que ele te esteja forte, mano Bem forte Sei que as muralhas de Deus Hão de intimidade Hão de intimidade eu sei Mas ponha tua fé no intercessor Que é Jesus Que sempre E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras, bem forte Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Destruindo todo o mal e doas Mas as barreiras tu irás transformar Pois não há barreiras Pois não há barreiras Não há barreiras tu irás transformar Sei que não há nada de ninguém Sei que não há nada de ninguém Que consiga ser o cristão de Deus O cristão de Deus O cristão de Deus O cristão de Deus E de uma vida mais além Que não há barreiras tu irás transformar No céu ou dos tempos vão cessar Jesus é o cristão de Deus Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Destruindo todo o mal e doas Mas as barreiras tu irás transformar Pois não há Pois não há barreiras Sei que os problemas vão surgir Sei que os problemas vão surgir Sei que os problemas vão surgir Sei que provações Sei que provações irão Mas ponha tua fé no intercessor que é Jesus E ele te estreia forte irmão Bem forte Sei que as muralhas de Deus Mão de intimidade eu sei Mas ponha tua fé no intercessor que é Jesus E as barreiras E as barreiras tu irás romper Pois não há barreiras Para aquele revestido do poder Que vem de Deus Que vem de Deus Que vem de Deus Destruindo todo o mal e doas Mas as barreiras tu irás transformar Amém Olha Presta atenção Existem dois tipos de pessoas Amém Vamos lá.